Oh, não é fácil passear com um cachorro que tem três vezes o seu tamanho. Oh, oh, papagaio! Pinguim, toma cuidado com aquele... bloco. Eu acho que o carro de polícia quer que você limpe os blocos. Nossa, são muitos blocos. O pinguim também quer ajudar. Ah, eu entendi. O pinguim está deixando essa limpeza mais fácil e mais divertida. Acho que vai precisar de uma coisa maior para limpar todos esses blocos. Uau! Assim é muito mais legal. Agora tudo está arrumado de novo. Vocês já podem voltar para o passeio de vocês. Isso é o que eu chamo de trabalho em equipe. Macaquinho da selva, quer tocar uma música com os seus amigos? Eu acho que eles não conseguem te ouvir. Eles estão muito, muito longe. Seus amigos vão te ajudar a chegar lá. Ei! Talvez o trem musical ABC possa ajudar o macaquinho da selva a chegar aos seus amigos. Tchutchu! Todos a bordo! Todos a bordo! Próxima parada! Hora da música! Ah, não! O trem musical ABC não tem nenhum lugar para vocês sentarem. Parece que precisam descobrir um jeito de ficarem seguros. Bom trabalho! Isso vai ajudar o trem musical ABC a levar você até seus amigos para que possam tocar música juntos. Macaquinho da selva, você conseguiu! Graças aos seus amigos! Eu amo essa música! Esse é o jipe de safari. E o corredor 86. E tem o carro de polícia. Cuidado! Ah, não! Eles ficaram de rodas para cima. Eles estão bem, mas estão de ponta cabeça. Vocês vão ajudar o safari e o corredor 86 a se desvirarem? Não funcionou. Mas não desistam. Continuem tentando. Tô ficando tonto. Isso também não funcionou. Parece que o racoon teve uma grande ideia. Uau! Uma gangorra! É uma ótima ideia! Eu sabia que vocês iam conseguir! Viva! Bom trabalho a todos! Vocês ajudaram seus amigos quando eles estavam com problemas. Agora todos podem brincar juntos! Vrum! Vrum! Vocês estão brincando de amarelinha? Parece divertido. Mas onde será nossa aventura hoje? Vamos construir algo com blocos ou resolver algum problema? Bom, acho que tá tudo bem só curtir a brincadeira de vez em quando. Uau! O que foi isso? Eu sabia que vocês iam ajudá-lo. Agora vamos pará-lo. Aquilo não o parou. Isso vai ajudá-lo. Ou talvez não. O Cronkishomp não é normalmente assim. Alguma coisa deve estar incomodando ele. Talvez ele consiga ir mais devagar se vocês descobrirem o que é. Parece que a vaquinha roxa tem uma ideia. Uma catapulta! Mas pra que isso serve? Uh-oh! Ufa! Eu tô tão feliz que você tá bem, vaquinha roxa. E olha, você resolveu o problema. O croque tinha um bloco preso no dente dele. Como foi bom vocês terem trabalhado juntos pra ajudar um amigo! Pato Pato Ganso! Que jogo divertido! Se a gente tivesse alguma música pra cantar junto... Você já ouviu aquela música? Ah! É o trem musical ABC! Tchau, trem musical ABC! Bananas são um lanchinho tão gostoso! Lá vem ele de novo! Uau! Ele gosta tanto de música que nunca para de tocar! Hoje foi um dia divertido! Eu tô tão cansado! Que bom que já tá na hora de dormir! Ei! É hora de dormir! Por que o trem musical ABC ainda está tocando música? Ele me parece um pouco triste. Vocês acham que ele precisa de ajuda? Sim! Como você pode fazer o trem musical ABC parar de tocar? O trem ABC deve estar cansado também! Ah! Parece que a galinha tem uma ideia! Uau! Uma estação de trem! É um lugar perfeito pro trem musical ABC descansar! Você conseguiu! Shhh! Quer dizer, vocês conseguiram! Às vezes, até os trens precisam descansar! Boa noite, amigos! Uau! Hoje tem muitos carros aqui! A vaquinha roxa está mostrando para os carros para que lado ir! Parece que estão fazendo um excelente trabalho também! Uau! Olha todos esses blocos que o caminhão de lixo está carregando! Ah! O caminhão de lixo e o guaxinim precisam consertar as ruas! Você pode falar para os carros desviarem, vaquinha roxa? Ah! A vaquinha roxa não está conseguindo ajudar os carros a desviarem daqueles blocos! Deve ter um outro jeito! Isso foi uma ótima ideia Mas eles não podem parar pra sempre Uou! Vocês fizeram uma torre para que os carros possam ver vocês melhor Está funcionando Bom trabalho, mantendo todo mundo em segurança Isso parece tão divertido Passa a bola para o papagaio Papagaio? O cachorrinho não quer ficar quieto O que podemos fazer? Acho que comida não vai manter o cachorrinho ocupado O que fazemos? Oh, uma casinha de cachorrinho Talvez ele possa tirar um cochilo Parece que o cachorrinho ainda não quer dormir Talvez ele só queira se divertir como vocês Vocês podem construir algo para que ele possa brincar também? Um hidrante gigante? É igual ao que o cachorrinho gosta Porém maior Sim, tá funcionando E agora ele se diverte E vocês também Ah não! A vaquinha da fazenda está presa no topo do celeiro A galinha vai ajudar a vaquinha da fazenda Mas como é que você vai subir lá? Não desista Talvez haja alguma outra forma Olha, eu acho que o caminhão de bombeiros pode ajudar Nossa, essa foi difícil Vamos pensar E se usasse alguma coisa que ajudasse a voar? Ah, o moinho te deu uma ideia? O que você está construindo? Parece Uma roda gigante Não, espera É uma bicicleta É... é... Ah, é um avião É claro Agora você pode realmente voar Capitão galinha Estamos prontos para a decolagem Você conseguiu! Foi incrível! São os salvos De volta para o chão Divirtam-se! Viva! Uau! Quantas algas marinhas! Não sei nem dizer o que tem debaixo delas Talvez vocês possam ajudar a limpar tudo isso O polvo está ajudando também Mas ainda tem muitas algas marinhas Uau! Essa passou por perto Uau! São muitas algas Que legal que vocês estão se divertindo durante a limpeza Mas se não se apressarem Não vai sobrar muito tempo para brincar Vocês formam um time incrível Eu sei que vão pensar em alguma coisa Ah, parece que vocês têm um plano É uma plataforma Mas o que vão fazer com isso? Agora vocês podem carregar ainda mais algas Bom trabalho, pessoal! Parece que vocês recolheram todas as algas Hora de descobrir se a plataforma funciona Ela funciona! Olha só! Um escorregador! Vocês conseguiram! E por causa desse trabalho em equipe incrível Agora vocês ainda têm tempo para brincar Uhul! Divirtam-se! Meus amigos, cãozinho e gatinho Estão se preparando para descer por aquele escorregador Isso parece tão legal Você está ansioso, cãozinho? Viva! E você, gatinho? Não fica nervoso Eu te acho muito corajoso Prontos? Vamos lá! Uau! Você subiu muito alto, cãozinho Ah não! A escada caiu! Agora o cãozinho está preso Rápido, gatinho! O cãozinho precisa da sua ajuda O que será que o gatinho está construindo? Eu estou ficando tonto só de olhar para isso Cuidado aí em cima Parece tão perigoso Uau! Foi sensacional! Não acredito que construiu aquelas pernas de pau tão longas Você é mesmo muito corajoso E agora? Boa ideia! Qualquer coisa fica divertida quando estamos com os amigos Isso parece muito divertido Vocês vão fazer isso de novo? Claro que sim Disso não há a menor dúvida Vocês adoram deslizar pelo escorregador Desculpas aceitas É muito gentil da sua parte, polvo Agora, como você vai voltar para a sua torre? Hum, vamos pensar O que poderia ajudar o tubarão e a tartaruguinha a levantarem o povo? Um submarino? Ótima ideia Vai, submarino, vai! Conseguiram! Não tem problema cometer erros Mas sempre precisamos pedir desculpas E ajudar a consertar nossos erros Tubarão, tartaruguinha? O que vocês acham de dar uma escorregada? Mas tentem não rolar para fora dessa vez Eu não tenho a escorregada! É muito ruim! Eu não tenho a escorregada! Eu não tenho a escorregada! Eu não tenho a escorregada! Tchau.